Fala, fala galerinha, beleza? Agora estamos com mais um vídeo do canal Intrusos Eita, x-treinozinho insano, cestou né? Bora, bora Tem cara faltando, deixa eu ver Opa, deixa eu ver quem é que tá aqui faltando Só tem um jogador faltando, e é o Gago Esperei o Gago, a toa, porque eu esperei ele E no final ele nem entrou na sala Donzinho já tá matando o Strike, deixa eu ver Essas farpas, não sei se é farpa Mas vai morrer o time do Brabox, né? Rapaziada, depois desse mapa, vai ser Kalahari É isso aí, Kalahari insano Tímido Deixa eu ver o time do Sin, onde tá Eles desceram, não quiseram fazer trocação inicial não, gostei, viu? Fazendo certo, matou o Pio, deixou eles abalados e meteu o pé Olha lá o time do Will matando o Snake Ntj Ah, é o outro Snake, né? Line do Shot Line do Shot tem que parar de cair em Observatório, na moral Ou não, né? Vai que consegue ainda ganhar a caldeira Não vai ganhar é nada Observatório virou a central de treta, viu? Mano, 43 jogadores prisos Hoje, não é cal marcada, né? Liberei a cal hoje de treta Mas a galera tá tretando demais, pô Caramba, hein? Mapea ali tá sozinho 40 jogadores vivos Matou o Mapea O time do Cérebro se puniu, né? Primeiro time a voltar pro lobby É o time do Black O time do T-Fest, só tem dois O time do Snake, tá em Clock Town John Gatano Gomes Mano, já tá indo embora, hein? Não é, o time do Cérebro se veio com tudo Olha o Tadeu matando também, rapaz É muita morte Galera, jogou muito gelo ali, viu? Olha o Itachi tomando lambada de lado Vai acabar pro Itachi esse jogo Cabelo feio, o Itachi tá louco Virou as costas na ousadinha, hein? O time do Dias agora já está em pique Fazendo sua rotação, tá tranquilo Suave, tranquilão Maria já tá... Ó O John tá matando mais um, hein? Edu já era Olha lá Olha lá, Maria Vai morrer O Snake tá matando também Glória a Deus Um Clock e tal A trocação tem Sunny, rapaziada Primeira safe, todo mundo se matando X-Trainer já não ficou maneiro, viu? Já acabou esse negócio de X-Trainer com o livro Eu já fiz o teste hoje e não gostei A gente tá morrendo demais, pô Hum, muita treta Muita trocação Não tô achando legal, não, viu? Vamos fazer a Calmarcada Próxima... Próxima quinta-feira Quinta-feira vai ser Calmarcada Sexta-feira também Foi fazer Cal livre hoje, né? Aproveitando que tava... Sem estar liberado O purgatório ainda, né? Mas a galera tá se matando muito rápido, pô Não tô gostando não Ó, 28 livros Já morreu 20 jogadores Olha aí, o Tadeu pegando aquele capa Não dá nem pra fazer até lá Acho que tá todo mundo se matando Todo simultaneamente, pô 27 jogadores Bem, não é que vai ficar ruim Mas vai ficar um trem paia, né? Os times que focou em garantir... Ó, o time do Dias agora vai ter uma treta Agora esse Dias vai acertar aquele capa de leve Hum... O time dos que já morreram no começo É o time do Seven O time do Black O outro Black também Deus do céu, rapaz Você tá morrendo demais Vamos observar O time do Blue É o time do Blue Que vai contra o time do Dias, hein? O time do Dias é muito forte Será que o time do Blue Vai ganhar? FHX aplicando os peitinhos leve Já tomou muito mais peitinhos Pegou Bandido também dando peitinho Tem o Blue Na olhadinha de leve FHX quase caiu 26 jogadores vivos Capa do Bandido É Primeira safe 26 jogadores vivos É muito pouca coisa, não é não? Tá doido? Foi Maria Gostei disso aqui, não, hein? O time do Dias fez um bolinho E lá vem o Shadow No time do Dias agora O time do Blue vacilou O time do Blue vai tomar lambada Será? Olha o Bull na tela Foi descer de bocão Bandido punindo O time do Dias fez um ruchadão meio torto, né? O bandido deu uma embananada legal Mas acabou pro time do Bandido O time do Dias conseguiu ganhar essa trocação Bem, vamos dar aqui o prosseguimento Vamos acompanhar Os times que já morreram primeiro Olha pra vocês Muitos times já morreram É, rapaziada Sobrou 22 jogadores Primeira safe É, o X-treino hoje tá fraco De começo Morrer tantas pessoas assim É muito paia, né? Eu gosto de ver um X-treino insano Um X-treino mais disputado, né? Hoje não teve tanta disputa Por alguns times que preferiram Não cair em cima do outro Mas tá bom, né? Galera prefere calmarcada? Então vamos na calmarcada Lembrando, rapaziada Que os X-treinos da Intruso Acoplam aí as pessoas Da série A, B e C Então assim É, são 3 guildas Com conflito de calos Mas a galera Agora que tá vendo Que alguns tá caindo em X e Y Pode aproveitar a rota do avião Não precisa de eu ficar com calmarcada Mas pelo que parece Precisa Porque o pessoal se mata tudo O time do Dinho Sobrou só o Dinho Tem aqui o Faker O Snake e o Fúria Eu acho o X-treino hoje Um pouco fraco, né? O X-treino de sexta-feira Também é um pouco mais vago Porque a galera Muitas Lines da 1.0 Por exemplo Elas não jogam Porque tão 1 em campeonato Ou estão em Alguma coisa do tipo, né? Quando não é campeonato Estão jogando outros eventos Então sexta-feira É um pouco mais frágil Vamos ver aí o que vai rolar O Faker tá miradão Será que vai ter um Só Querem andar os pipocinhos Vamos ver aí Tirei É rapaziada, a galera que se prepara viu Estão insano Bem, vamos ver aí o que o Faker vai fazer Faker querendo fazer um killzinho de leve, né? Pra aparecer no vídeo Vamos ver se consegue, coitado Tá de cara e tá de AW Será que tá um bom sniper? 22 jogadores vivos ainda, né? O safe vai se fechando Tá ficando uma safe pequena, né? Agora sim, é uma safe pequena Com vez de ter os jogadores vivos O começo fica um pouco mais frágil E tal E tal Pega o zé que vai pegar naquele capa, será que o Pika vai fazer alguma coisa? Olha o time do Dias indo embora Lá vai o Faker no time de alvo Errou tudo E o time do Faker O Faker caiu Errou muita bala de alvo de perto Mas tá bom, vamos ver o que vai rolar Time do Snake na tela Bora que bora Olha, o 2K caiu O que ele tá fazendo ali? Esse daqui tava perdido, viu? Até agora eu não sei o que eu tava fazendo aqui sozinho Um aberto pro morro Não sei, mas o time do Shot aproveitou essa nobagem aí E bagaçou com sucesso Safezinha pequena, 17 vivos Uma safe grande pra 17 vivos O time do Gonatela tá sem o Gago, né? Que já me enrolou no início pra começar E depois ainda não conseguiu conectar depois do prazo Mas tá bom, né? Fazer o que? O time do Gonatela tá aqui em Bimazaki E aqui temos o time... Não, Bimazaki isso aqui É isso mesmo E tem capa no cérebro O cérebro é um emulador que eu tô destacando aqui na rilda, viu? Fazendo muito kill, dando muito capa É youtuber também Carinha esforçado, viu? Tô gostando de você jogando, cérebro Você tá jogando muito, viu? Bora que bora agora Ver o que vai rolar aqui Lembrando que o segundo mapa hoje é Kalahari Eita, galerinha tá preparada pro Kalahari? Espero que sim Ó, lá vai o governo dos inimigos Muito feito, Gugu! Vai por mim! Vamos ver o que que vai rolar, né? Vamos ver se o time do Gonatela tá brabo Bem, vamos ver, vamos ver, hein? Capa do Fúria Azei Maria Tô jogando bem, né? Hoje eu tô gostando de ver Hoje Tem aqui, ó Azei vai ficando pequena Vai ficando difícil Rapaz Brinca com o perigo Brinca O time do Joe aqui do cérebro Perdeu o Itachi Nosso cérebro tá com oito kill Bora que bora, rapaziada Bora que bora Vamos ver o que que o cara vai fazer O cara tá inchando O time do Gonatela Ainda mesmo com menos um jogador Tá conseguindo fazer posicionamento maneiro Aliás, né? Vou falar o time do Maxinho Faz esse Fúria aqui, ó Vamos ver como é que ele tá jogando hoje Tá querendo ganhar Tá querendo mostrar resultado Matou mais um Tá jogando bem O Faker pode aposentar esse negócio, ó Não tá boa, não Talvez esteja, né? Vai que tá vendo 150 de dano É verdade No jogo não é a quantidade de kill também Vamos ver o dano É verdade Tem o Dinho na tela que já tá bagaçando O cérebro morreu, mano O cérebro morreu O Dinho morreu também 10 jogadores vivos Uma safe mediana É muito pequena Nada pra 10 jogadores É muito grande, mano Galerinha morreu muito no começo, né? Se tivesse valorizado a sala Teria sido insano Afinal Ai, ai Bora que boda Bora que boda O time do Tadeu já tá morrendo Ó O time do Hulk matou, hein? Mesmo com menos um Estão conseguindo mostrar que vieram com tudo Os últimos 3 times Menor do Tadeu Tá na desvantagem que é o time do Celebrus, né? Que tá só com o Benk e o Ciclojo O restante tem tudo 3 jogadores Que é o time do Gull Não, né? O time do Gull com 3 É um Gull ali também Mas eu vou falar o Gull Ah Tá bom Snake tá... Ó, o time do Snake tá com muito kill Muito killzinhas Vamos ver aqui o Joe É, o pessoal aqui do time do Gull Vai descer Tem 3, né? O time do Snake tá numa safe boa, rapaz Se eles não pegarem o Ciclojo É, né? Pro do Nasak Deixa eu ver se vocês estão observando o time do Joe Ah De fininho ali, rapaz, ó Bora ver o Snake Deixa eu ver o Faker Ó Sertou um, 150 Bora ver se essas AW aí vai fazer o menor Se vai ter um Kappa de AW Será? Oito jogador vivo O Snake já matou o Maczinho O time do Faker vai fazer aquele ruxadão insano Vai aproveitar os caras na trocação Maldade Ó Sangue de Jesus, Faker O que você tá fazendo na sua vida? Aí, acertou Acertou Ó Melhorou Mas tá dando muito gargalo esse sniper aí, hein? Quero ver uma AWM potente Cadê o tiro? Aí Tá, mas Então vai atirar em mais um Opa É isso aí Aquele Booyah Do Team Que troca Com muito Kilo, hein? Dez 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 Errei Tá maluco? Dez Um Rapaz Agora vamos pra Kalahari Hei Kalahari Insano Vamos bater aquela fotinha Pronto Agora, bora que bora, hein? É isso mesmo, rapaziada Chegamos com a segunda sala E dessa vez temos Kalahari Faz tempo que eu não entro nesse mapa, viu? Bora ver como é que vão se sair no Kalahari Tem até zona azul Ah não, mano Que mapa Eu não gosto desse mapa, mano Mas vamos botar pra não ficar repetitivo, né? Duas bermudas Os caras estavam se matando muito rápido na segunda Vamos botar os caras pra ver se eles estão treinando esse mapa também Vai que acontece Ó Tá fazendo já tudo errado o X-Treno, mano Caiu três esquadras na zona azul A galerinha não tá levando a sério o X-Treno Não é assim não, rapaziada Já não tô gostando do jeito que vocês estão jogando Próximo X-Treno é Calmarcada Não quero nem comentar a opção de cal livre mais, viu? Próxima semana Calmarcada naquele modelo Por que vocês não tão levando o negócio a sério, pô? Caiu quatro esquadras no mesmo lugar Só porque tem uma zona azul Tá trolando, tá trolando Time aqui do FH do Gu, né? Olha aí pra vocês ver Já morreu o FH-X? A trocação continua fiermente Pelo visto o Kalahari é o mapa da confusão Tá todo mundo morrendo, meus filhos Vamos com tudo É mapa de dar bala, né? Não é mapa de perder tempo esse aqui, não A NZ já tomou um pipoco bem tomado, né? Vai lá pro Bertão Fabrinho lá daquele jeito Morre mesmo, né? Morreu todo mundo Sobrou só o FH-X, acabou também o FH-X Olha lá, tá vendo ele É isso aí Já morreu também o menino Rapaz Vamos ver o que vai rolar aí O que eu falo? Pra que cair tudo amontoado, mano? Objetivo aqui, pelo visto, é kill Então Tá bom Próxima quinta-feira já tá confirmado Calmarcada, pessoal Por que Não tá levando a sério, né, rapaziada? Tá foda Vocês não levam a sério os negócios, mano? É pena acreditar de tempo Pra quem entra na sala Pra só querer cair no meio da bagunça Pra fazer kill Campeonato, ninguém cai assim, mano Por que que vai cair no chistreno, pô? Beleza O Sérgio ainda segura no máximo, né, tadinho? Tá sofrendo aqui pra ele Guja tá matando o Denks Bandido já era Sobrou só o grego É hora da line do grego Se despedir Do Kalahari Eita Tá bom O Celebrus destruiu Time do grego Volta pro lobby Vem maria, hein? É, rapaziada Notei aqui, pô Que o negócio tá insano JPzinho tá matando o LZN Mano, time do Huok Se despede do Kalahari também, viu? Tem mais gente morrendo Time, ó Time do Black só tem dois Time da Line Up Que só tem um Snake da Line Up Ó, vai morrer também Ó Tomou um peitiola Assim, um capinhas De leves, né Snake em NTJ Sangue de Jesus Vai morrendo muita gente em Kalahari É um mapa da morte Nossa, que morre muito rápido pro pessoal também, né Capinhas de leves foram encaixadas Mas o Snake se despede da competição É isso aí, rapaziada Tá tudo morrendo Nossa, o Deus É muita treta Cérebros, eu tô gostando do jogo dele Ultimamente ele tá se destacando bastante, né É um cara que mata se mesmo Tem Tem 28 jogador, né Primeiro é safe Kalahari Pra gente diferenciar Depois eu vou criar calmarcada no Kalahari também Pra ficar melhor Aí eu vou criar novas calmarcadas Tanto no Bermuda Como no Kalahari E quanto liberar o Purgatório de novo pra jogar, né Bota o Purgatório também Ahn Esse squad aqui Um Time do Tadeu parece que tá na vantagem, né Parece que tá insano aqui Não sei contra quem quer Será que eu tô continuando Olha, o JPzinho já tá capotando Mas já perdeu o amigo dele É o JR agora que tem que salvar Krauk também, mano Faz alguma coisa Tipoca esses caras, pô Isso Peito de leve Mais um de 17 Opa 23 também Então o Mokoei tá avisando Pra gente Ó, deu muito dano Já caiu Joga gelo pra trás Agora vai dar capa no inimigo Cadê o seu time, mano Tá tudo nas mãos do Krauk Vai finalizar aqui O que vai ser punido Muito peito Krauk é peitão, hein Gostei Mas não adiantou, não Lá vai o JTRzinho Vai capotando também O time do Tadeu vai se despedir da competição Tchau, Kalahari Nosso Deus Acabou pra você, meu amiguinho É o time do Gu Do Gago, no caso, né O cu do Gago É o outro Gu É 21 jogador vivo Primeiro a ser que Kalahari Não é muito bom, não, né Kalahari Eu não fui fã Bem O mapa Kalahari Não é que seja ruim, né Mas Tem que ter calmarcado aqui também, viu Porque é tanto ponto de cair Mas a galera focou tudo na zona azul Igual um doido, né Não quis fazer umas quedas diferenciadas Mas vai ser bom O Kalahari, quem sabe, a gente incrementa, né Enquanto não vem a empurgatória de volta Pra gente fazer X-treino aqui Agora a seletiva É a Iber muda Jogo na tela Dias Dias já jogou aquele gelo Será que tem alguém ali Será que tem alguém ali? Recuou Quer trabalhar mais em equipe Não vai fazer um avanço assim, não Caiu o Sun, né O Sun não é muito assim Ó, muito gelo pra salvar o companheiro Isso aí, galera Quando o amigo cai Não precisa economizar gelo, não Joga sem dó Mas salva Mano do céu Edu tá sozinho É a minha internet Caiu a não, é do Edu Caiu a net do menino ainda Olha o time do Fluxo Vamos segurando Time do Black Olha, é o time do Snake Contra o time do Dias O time do Sr. Faker Vamos ver se o Faker hoje vai ser só capo O que o Faker tá fazendo perto desse jeep, será? Recuou Bom O time do Faker tá numa situação Talvez delicada, né Bem, rapaziada É... O time do Faker agora vai fazer aquele ruchadão, né Solta o freio Que tamo chegando Já deram o aviso Ó, a granadinha perigosa, viu Mas o Faker tava com muito inalador, né Já salvou O 2K, ele é meio lento, né Acabou de salvar o menino E ele já caiu de novo Não, pode largar no chão Pode largar no chão Ô, meu Deus Esse negócio de salvar aí Pesa do time, né Acabou Não podia cair nesse avanço, não, pô Sobrou só o Snake Vacilo demais Rucho muito feio Foi fraco Rucho, demorou Ruchar e a hora que o rucho foi feio Ó, pra mim assim, ó Time que foi emulador Time que foi emulador Não pode ser fraco de rucho assim, hein Tem que ver o que que tá acontecendo, rapaziada Caiu, ó O 2K caiu igual um boot Aí acabou com o rucho do time, mano Tá bom, né Vamos ver o que que vai rolar, galera Tá insano Os caras tá tudo tocho Vamos ficar de olho É, o time tá de boa Tudo tranquilo Snake na tela De boa Tomou foi um couro Zeus aqui, ele devorou o canequinho do time do Snake Que vergonha Unidos com sucesso Foram um rucho muito mal realizado Um trabalho em equipe desleixado, viu Vou falar a verdade O 2K ali vacilou muito de cair Já tá fazendo aquela recuada monstra Bora, que bora Tamo se preparando Pra amassar Bem, rapaziada Time do Goku O que que tá fazendo? Ó Tá lá em cima, rapaz Malandragem, meu Deus Ó Os caras tem a tática aqui nesse mapa, hein Oxi Se eu sei que fechar aqui vai ser bom pra eles, né Os drops ainda pra vigiar os caras Gostei Tática bonita que você vê, hein Time do Gago Toda a única pistainha de gancho na ousadia Time do Fluxo já vai pra treta, hein Safe pequena Ficando pequena Pra um mapa cheio de morro desse Que encaixada que o Fluxo deu, hein Tá doido Destruiu o cérebro do menininho, rapaz Credo Até eu e mim, mano Olha aí o time do Gago Tá salvando o companheiro Vamos lá na tela Vamos que vamos Vamos esperar que agora a treta vai começar de novo Cadê o time do Dias? Tá difícil aí, Dias? Tem um apoio Tem uma ajudinha Ah, não precisou, não Vamos que vamos O time do Dias tá com as armas até nono, né Sangue de Jesus É, vamos acompanhar Acompanhar a treta Opa Lá temos o Zeus Deixa eu ver o Zeus matar, né Porque o Zeus Parece que tá inspirado Hoje Ainda tem cara lá em cima, hein Atenso Ó, o Santa matando O time do Dias quer dar o buia É muito dano que tem no time do Dias Tá doido O time do cérebro já se despede, hein Isso, 85 que o Dias deu aí Quebrou com o menino Vapei já tá no chão Joga a Dias Ô, Dias Vacila não, mano Decisão do Dias matou ele, viu Muitas forminhas de tio Pra tentar pegar o cara da torre Foi punido por essa decisão errada, viu Prejudicou todos os filmes Porque eles estavam na vontade Ah, vai, eu tô sozinho Pra cuenta Ih, a galera esquece Olha aqui o buraco Que eu só não podia ter jogado Essa bomba Meu Deus Vai sendo punido Nossa senhora Conseguiu dar dano em mais um Já era pro time dele O time do gato também se despede E temos cunha do time do fluxo Ei Daqui o fluxo e a equipe dele puniram Fizeram uma quantidade de joguinhos interessante E é isso, rapaziada Chegamos ao fim do X-Trainio de hoje Espero que vocês tenham gostado Tivemos muitas mortes no começo Mas As trocações finais estavam insanas, né Beleza, agora vou embora Valeu Falou Fui 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 Obrigado.